Todo ser que vive, ouve ao nome do Senhor Toda igreja de pé, vamos adorar o Senhor, vamos Toda igreja de pé, se derrame aos seus pés O som da sua voz, o universo se desfaz Apera pra Ele o que é dEle, vai E mesmo o céu do pó, contudo, trarei Declarei isso, declaro Rezarei E céus em terra passarão, mas o Teu nome é eterno Todo, todo, todo Todo o joelho, toda a graça Ao ouvir Ao ouvir Teu nome Teu santo nome Todo ser confessado Todo ser confessado Declarei Mais uma vez Diga, 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 diga E se eu te encerrar Tudo pode passar Mas o Teu nome O Teu nome O Teu nome Declare Declare Declarei 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 Todo ser confessado Todo ser confessado Declarei 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 Todo ser confessado peor Declarei Declarei Levanta a tua mão pro céu e profetiza, vai Deus andou a mim Hoje o cheiro do caralho Palmeira, glória Deus andou a mim Hoje o céu confessará Deus andou a mim Deus andou a mim Porque é o rei do poder Diga que é dele É dele São teus para sempre Você pode declarar Porque é o rei do poder E a glória São teus para sempre Diga Porque é o rei do poder E a glória Você está declarando o poder de Deus São teus Você vai ao sempre Porque é o rei do poder Porque é o rei do poder E a glória Só pertencem a ti, Senhor Só pertencem a ti, Senhor Só pertencem a ti, Senhor São teus para sempre E todo gelo dobrará E a glória São teus São teus São teus São teus A glória O Senhor